Bom dia, galera. Hoje é domingo, dia 12 de novembro. Vou fazer uma nova receita, café da manhã, porque tô com fome. E aí a gente tem que inventar. Eu vi uma receita que leva farinha de aveia, uma colher de goma de tapioca. O recheio é frango, mas eu não tô com frango aqui desfiado, então vou fazer com atum. E eu vou fazer, vou gravar pra vocês passo a passo de como faz a receita. E vou colocar a receita também no... na descrição, tá bom? Então vamos lá? Gente, agora eu untei a frigideira e coloco... Ficou bonito. Eu já virei. Deixa dourar de um lado. Agora a gente vai rechear. Você recheia do jeito que você quiser. Vou rechear com atum. Gente, eu coloquei requeijão. Vou botar o atum. Vou botar uma fatia de mozzarela. E agora eu vou dobrar... E agora eu vou dobrar a bonita. Vai ficar certinho aqui. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar no final. Gente, ficou bonito. Agora vamos comer pra ver se vai... Se tá bom mesmo, né? Porque bonito tá. Vamos lá. Tá gostoso, gente. Mesmo com farinha de aveia, que eu não tô acostumada com essas coisas, né? Então tudo pra mim é novo. Então eu não sabia se era gostoso ou não. Eu comprei a farinha pra fazer as receitas. Mas realmente é gostoso. Você nem percebe que é farinha de aveia. Parece que é uma panqueca salgada normal. Só que saudável. E dentro da dieta low carb. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dizem aí embaixo se vocês querem mais receitas. Se não, nem faço. Mas se vocês estiverem gostando, eu continuo fazendo. Tá ok? Beijo. Beijo. E até a próxima receita. Tchau. Tchau.